Muito bom dia pra você, agora são meio dia e quatro minutos, você já pode interagir na nossa fanpage, entra lá, deixa o seu recado, manda o seu alô, fala o que você quiser que a gente vai ler aqui ao vivo o seu recado. Pode também enviar o seu vídeo, foto pelo nosso WhatsApp, tá aparecendo aí na tela, você pode fazer a sua denúncia também, tanto pela nossa fanpage, quanto no nosso WhatsApp, manda pra gente que a gente vai mostrar aqui ao vivo no Alô Amazonas de hoje. Eu quero dar o bom dia agora pro meu querido Paulo França, tudo bem com o senhor, passou o fim de semana tranquilo? Tranquilo, graças a Deus, xalom. É isso aí, bonito hoje a linha ali, eu gostei, preto, branco, tá combinando. Nós estamos procurando zelar, né, pela imagem. Muito bem, daqui a pouco vai chover de parabéns pro senhor, porque o seu look hoje tá muito bonito, viu? Tranquilo. Pode aguardar. Em prol do telespectador sempre, e também de mim mesmo, né, não sou abestrado. Muito bem, uma mulher de 31 anos morreu na noite da última sexta-feira no Hospital João Lúcio. Ela estava internada desde o dia 31 de maio, quando foi vítima de um atropelamento em Presidente Figueiredo. Agora, a gente recebeu informações de que o motorista do veículo seria um vereador lá do município. Testemunhas e familiares da vítima estão acusando o parlamentar de dirigir em alta velocidade e visivelmente embriagado. Olha só a situação. Roda a matéria. O velório de Clemência Assunção da Silva, que morreu aos 31 anos de idade, aconteceu na igreja evangélica que ela frequentava, na comunidade Maruaga, no município de Presidente Figueiredo. Familiares e amigos cantavam hinos de esperança e consolavam uns aos outros com passagens bíblicas. Clemência era agente ambiental e guia turístico. Ela era responsável de um ponto turístico, a Caverna do Maruaga, que é um ponto muito conhecido aqui na cidade. Então, ela ajudou a formar muitos guias aqui de turismo, para poder acompanhar os turistas aqui nas cachoeiras, na caverna. Então, ela ajudou muito nessa formação. Ela já chegou até a ser presidente da Associação dos Guias daqui. E vai fazer uma falta muito grande, porque assim como ela era uma profissional atuante também, ela também era uma mãe muito querida também. O acidente aconteceu no dia 31 de maio, por volta das 9h15 da noite. Clemência tinha acabado de sair desta igreja evangélica e ia a pé para casa, que fica a poucos metros daqui. Quando ela ouviu um carro vindo em alta velocidade, ela mal conseguiu passar para o acostamento e já foi logo atingida. Ela foi arremessada contra uma lixeira que fica logo ali. A mãe que estava acompanhando ela caiu desmaiada e a filha quebrou o dedo. O motorista seria Jonas Castro, vereador e presidente Figueiredo pelo PSB. Segundo testemunhas, o parlamentar estava embriagado. O pastor da igreja de Clemência presenciou o acidente. O que eu tenho certeza é que foi uma imprudência no trânsito. É uma pessoa que, lamentavelmente, ele embriagado, com sintoma muito alto de embriaguez, ele assumiu o volante de um veículo e causou essa tragédia. Nossa equipe foi até a casa do vereador, no bairro Galo da Serra, mas não foi atendida. Tentamos contato também por telefone. O chamado está sendo encaminhado para a caixa postal. A família da vítima afirmou que a delegacia não quis registrar o boletim de ocorrência do acidente. A sensação é o seguinte, é que o que a gente precisa do poder público é não sermos ouvidos, porque a negligência da Polícia Civil, no momento de não aceitar o nosso BO, é eles admitirem, juntamente com o que a gente estava presente na delegacia, de dizer que realmente ele estava alcoolizado. E no outro dia nós chegarmos lá e dizerem que não tinham dito isso. O delegado titular do Distrito de Polícia disse que o BO da família de Clemência não foi registrado porque o próprio vereador já teria feito o boletim. Como ele já tinha o registro, já tinha os dados de todas as pessoas, não precisava fazer outro BO novamente, porque o BO, na verdade, ele traz, comunica à polícia de um fato que ocorreu. Então a veracidade desses fatos vão ser analisados durante o processo. O laudo do inquérito que pode apontar as causas do acidente deve sair daqui a 30 dias. Ele vai comprovar ou não se o vereador estava alcoolizado. Nós teremos que ouvir todas as testemunhas ainda, tem algumas testemunhas a serem ouvidas e também vou solicitar a reconstituição dos fatos para a gente esclarecer melhor o local onde se encontrava as vítimas, a questão da velocidade do veículo, a questão da pista também, tudo isso aí será analisado pela perícia. Depois do enterro, parentes e amigos da vítima foram até a rodoviária do município protestar e pedir justiça. Essa é a nossa ideia, o Poder Legislativo tome alguma providência com relação ao seu vereador. Ainda há algo muito a desejar nas leis de trânsito do nosso país, que permite que a pessoa que comete tal infração, ele continue tranquilo, andando. Como ele saiu dirigindo o carro dele, foi para a delegacia, na delegacia voltou, depois de sair, depois de ter cometido tudo, ele ainda voltou a entrar no carro ele mesmo para dirigir. Naquele momento, os investigadores que estavam na delegacia não perceberam sintomas de embriaguez. Olha, eu acho que a lei é para todos. Pode ser vereador, pode ser deputado, pode ser presidente. Se tem a lei, é para todo mundo. Ou tem uma exceção aí, Paulo França? Nesse caso, parlamentar, imunidade parlamentar, alguma coisa? Não, imunidade não. Vereador não tem imunidade parlamentar. Agora, os pontos que têm que ser destacados, Márcio, é exatamente com relação à pressa, o vereador se antecipar, fazer um boletim de ocorrência, daí a polícia afastar o direito da família em dar sua aversão aos fatos. Essa questão de que não notou embriaguez ou não, indício de que estava alcoolizado ou não, isso aí, hoje, o que vale é as testemunhas que presenciaram o fato. Elas presenciaram e atestaram de que houve problema, ele estava alcoolizado, entendeu? Agora, matou uma pessoa. O que ocorre, entendeu? É que quando você assume o risco, entendeu, de causar aquele dano, aquele acidente, bebendo, ele sabe que vai correr um risco. Aí, toma umas e outras. E aí, mata uma pessoa, tira a vida de uma pessoa, ele tem que responder. E aí, a Câmara Municipal de Presidente Figueiredo tem que ter um posicionamento também. Sabe, não pode conectar, sabe, compactuar com esse tipo de situação. A Câmara de Figueiredo e qualquer fato, qualquer acidente, é sempre o dano cuposo, né? É o crime cuposo. Ah, é cuposo. Não, nesse caso, não. Se você assume o risco de provocar o acidente, aí já é dano eventual. E aí, a situação muda de figura, sabe? Tem muitos juízes, entendeu, que já têm verificado toda a situação e aí viram, não, não é cuposo, não. Aqui é doloso, entendeu? O dolo é eventual. Então, sabe, está na hora de parar com essa história. E a Câmara de Vereadores tem que, inclusive, abrir uma sindicância, entendeu, na Comissão de Ética, para verificar essa situação. Porque senão vai estar também em cheque mate. Cabe uma cassação de mandato aí, Paulo França, nesse caso aí, que tem testemunhas que já disseram que ele estava em alta velocidade e estava visivelmente embregado. Apesar do delegado falar aí que ele não estava e tal, mas ele foi que fez o B.O.? O detalhe é o seguinte, eu comecei pelas partes, né, Márcio? Por exemplo, a Comissão de Ética, ela tem que abrir uma sindicância e, a partir daí, verificar todos os fundamentos que possam justificar até uma cassação de mandato, entendeu? E tal, sabe, isso aí vai caber à Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, que tem que ter uma atitude de altivez, sabe? Não tem que fazer aquele espírito de... eu vou falar de corpo mesmo, não vou falar de porco, não. Não tem que ter aquela situação do espírito de corpo, não é de porco, é de corpo. E aí resguardar o outro, escudar o outro numa ilegalidade. O que não dá para aceitar é esse tipo de crime, mais uma vez, vítimas fatais em trânsito, por excesso de velocidade. Paulo, só para você ter uma ideia, ano passado o Detran Amazonas registrou 200 casos com vítimas fatais a mais do que em 2013. Para você ter uma ideia, o crescente que é essa situação da alta velocidade no trânsito. Foram 200 mortes no trânsito a mais do que em 2013. E se continuar assim, 2015 vai ser pior. Tem até uma campanha que começou hoje, dos órgãos de trânsito, para conscientizar o motorista a dirigir em velocidade mais baixa, porque não dá mais. Tem que ter cautela, tem que ter respeito principalmente ao outro. Agora, é bom se destacar que o poder judiciário, nesse ponto, ele tem se mantido de uma forma muito altiva. Não tem essa história de dizer, não, lá no Paraná o deputado matou e tudo, e foi condenado, meu amigo. Não tinha um negócio de imunidade, não. E o deputado tinha imunidade. O vereador não tem imunidade. Nesse caso aqui do estado da Amazônia mesmo, alguns magistrados já verificaram situações e que eles não consideraram culposo. Mas o crime doloso, então muda toda a figura, muda todo um quadro que realmente pode até redundar na cassação do vereador. Eu aqui até acho como um motorista, mas aqui eu não estou, sabe, para me eximir de um posicionamento, não. E a polícia não tem que chegar e dizer, não, olha, ele não tinha... Houve todo mundo, houve todo mundo que testemunhou, sabe, que verificou, que foi ocularmente, viu que estava em alta velocidade e embriagado. Então, bora parar com essa história. E a gente vai ficar acompanhando esse caso aí para saber qual é o resultado. O resultado desse inquérito policial aí que envolve um parlamentar lá no município de Presidente Figueiredo. E no fim de semana, um ex-agente penitenciário foi assassinado com vários tiros em um ramal próximo à unidade prisional do Puraquecuara. A vítima foi identificada como Hamilton Pereira Pacheco. Esse é o segundo caso de assassinato de agentes carcerários. Em abril desse ano, o agente William Bezerra foi morto com três tiros no bairro Dom Pedro. A repórter Débora Holanda traz mais detalhes. O crime aconteceu na tarde de sábado, por volta das quatro horas da tarde, aqui no ramal do Bela Vista, próximo à penitenciária do Puraquecuara. Aqui no chão, ainda é possível ver marcas de sangue e o cordão de isolamento usado pela polícia. De acordo com a informação de testemunhas, desde cedo um carro preto circulava aqui pelas redondezas, como se tivesse à espera de alguém. Ainda de acordo com testemunhas, o agente penitenciário vinha lá da penitenciária, no sentido da penitenciária para cá, seguido por um outro carro branco. Quando ele chegou aqui pertinho, foi encurralado pelos dois carros e ficou sem saída. Na tentativa de se salvar, o agente penitenciário saiu do carro e tentou correr aqui para esse barranco. Mas, aqui mesmo, ele caiu e foi alvejado com mais de dez tiros. Olha, a Delegacia de Homicídios e Sequestros está investigando o caso, mas até agora os autores ainda não foram identificados. E a polícia prendeu, nesse fim de semana, três traficantes na Avenida Brasil, no bairro Compensa. Com o trio, foi encontrado mais de 200 quilos de maconha. Olha só, olha as imagens de quanta droga. Essas drogas, essa quantidade de droga aí é do tipo skunk, que estava dividida em 197 pacotes dentro de um carro. A suspeita era de que a droga iria abastecer as bocas de fungo do Mauazinho e Compensa. Durante a ação, foram presos Jander Clay de Souza Ramos, José Matheus da Costa Vieira e Adenias Terêncio da Silva. Os presos já foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Olha só as imagens aí, usava esse carro aí, ó. É esse carro que era para transportar toda essa quantidade de maconha tipo skunk. Há de 200 quilos, imagina, graças a Deus e graças também ao trabalho da Secretaria de Inteligência, que foi interceptada essa quantidade de droga aí lá para o bairro da Compensa. Agora, esse negócio de roubar celular no mundo do crime é bem comum hoje em dia, não é? Pois é, só que a tecnologia está avançando junto com a bandidagem. Na noite de ontem, três homens roubaram um iPhone e uma mochila de um rapaz lá no conjunto Oswaldo Frota, na Zona Norte. E o que os assaltantes não sabiam é que dentro da mochila havia um celular com GPS, que foi rastreado e possibilitou a prisão do trio. Roda a matéria, hein? No banco de espera aqui do Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito, esse trio foi preso porque, segundo a polícia, eles estavam em veículo, e aí cruzando ali próximo ao conjunto Oswaldo Frota, emparelharam com um motorista. Oswaldo Frota, mesmo desarmados, anunciaram o assalto, deram a famosa pressão. O motorista caiu na pressão deles e passou tudo. Siena, iPhone, e aí é que foi o problema. Porque mesmo desligado, o iPhone tem um rastreador. A vítima foi verificar e localizar o rastreamento do aparelho. E aí viu que, inicialmente, o carro estava na área da 14ª SICOM. Procurou lá a polícia militar, ao chegar, foi rastrear e viu que já estava em outro canto, na área do 30º DIP, ali no Jorge Teixeira. A vítima, rapidamente, foi na área do Jorge Teixeira, pediu o apoio da polícia militar, e quando a PM chegou no local que o iPhone indicava, estava o Siena e os três lanchando, como se nada tivesse acontecido. Dois irmãos, o Gerson Florentino Freitas do Carmo, esse mais magrinho, que é mais novo do que o do Gilson Freitas do Carmo, o do meio. E ao lado dele, o Clebson do Santos Lopes. Todos foram reconhecidos pela vítima. E quem foi a ideia? Não sei não. Teu irmão, hein? Não sei não, não sei não. Como é que foi? Vocês foram na moral lá com o cara, anunciaram o assalto, na moral mesmo? Na moral. Sem arma, sem nada. Se desse certo, tu não imaginava não que o iPhone rastreava, cara? Angels, você não sabia não que o iPhone tinha esse rastreador? Então vai para falar agora. Você tinha se metido numa história dessa? Não. É. E aí, tu, Clebson, como é que isso enrolou nessa história? A gente estava bebendo lá no Banho Cascado, lá na Nova Cidade, a gente vinha voltando. A gente viu o meio dele lá, a gente... Resolveram na moral da pressão no carro? Foi. Vocês viram que tinha um telefone no carro? Não sabia que esse telefone é o... Para bandido, é a pior coisa do mundo? Sabia que tinha rastreador aqui do telefone lá, né? Mas e aí, você sabia? Foram arriscar e se deram mal. Foi. É, se deram mal. Sabia que o telefone, segundo o Clebson, que tinha rastreador, e mesmo assim, ficaram com o telefone dentro do carro. Aí, olha o resultado agora. Os irmãos estão com a pulseirinha aí, vão passar pelo corpo do delito. Daqui a pouco, cadê a pública? É, dessa vez aí, o trio se deu mal, meu. Sabia que tinha GPS, sabia que tinha rastreador, e mesmo assim, não atentou para a situação, para a tecnologia, e dançou. Dançou. É isso aí. E, ó, uma briga entre vizinhos terminou em uma tentativa de incêndio criminoso. Olha só, no Parque São Pedro, na Zona Norte, ontem. Vamos acompanhar a matéria do Márcio Azevedo, que tem mais detalhes para a gente. Roda aí. Esta moça aí, na verdade, é o Railson da Silva Souza, que tentou tocar fogo numa casa. O que houve, hein, Railson? O que foi que você tentou tocar fogo lá na casa? Tava com raiva? Olha, Railson não quer conversar. Hein, Railson, o que houve lá? Tá bem chateada, tentou tocar fogo na casa, não teve jeito. Segundo informações, parece que foi uma briga com o vizinho. Olha o rostinho do rapaz ali, ele roubou o celular, mas devolveu, mesmo assim, a polícia pegou ele e foi autuado em flagrante. Aí, olha. Não teve jeito, foi autuado em flagrante por roubo de celular. E aqui ao lado dele, o Railson, tentou incendiar uma casa. Agora, vamos voltar para o décimo ano, depois, para a cadeia pública. Olha, e tem flagrante chegando no Alô Amazonas. Olha só, uma cobra, coloca aí, uma cobra sucuri de quase 4 metros. 4 metros, olha só o tamanho da cobra. Foi encontrada por moradores em Uigarapé. Solta o áudio aí. Já dá para os nossos fãs aqui, Duca. Ei! Não, já desceu, menino, já. Dá para lá, o Alô Amazonas. Olha só, 4 metros a cobra que foi encontrada no Uigarapé do São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Segundo os moradores, o animal teria mordido um homem que estava próximo ao Uigarapé. Agora, um detalhe, esse animal aí, eles mataram o animal. E a gente recomenda aqui que, quando um animal desse for avistado ou atacar alguém, é sempre aconselhável que as pessoas qualificadas façam a captura. É importante, porque é perigoso. A população pegar e fazer isso aí, olha. Não pode matar, tem que recapturar o animal, levar ou para o batalhão ambiental, ou para algum órgão ambiental, ligar para um órgão ambiental que faz esse trabalho aí. Se você tiver alguma dúvida, não sabe o telefone desses órgãos ambientais, então liga para a polícia, liga para os 190. 190. Aí o batalhão ambiental vai lá e faz a captura do animal com segurança, sem que prejudique a população, sem que machuque a população. A quatro metros a cobra. Olha só, brincadeira, hein? Lá no São Jorge. Então esse é o conselho que a gente dá para que ninguém saia ferido, né? De volta com o Alô Amazonas, meio-dia e vinte e nove. Agora eu vou chamar o nosso repórter ao vivo, que está aqui com o link, o Márcio Azevedo. Ele acompanhou hoje a apresentação de um homem que, segundo a polícia, participou de uma tentativa de homicídio do marido de uma delegada. Márcio, esse rapaz é ousado, né? Oi, Márcio, tudo bom? Bom, na verdade é uma tentativa de latrocínio, tá? Roubo seguido de morte. Isso aconteceu no dia 16 de abril, se não me engano. Foi em abril lá no Mauazinho. Mas vamos dar uma olhada na reportagem aí para você ter uma ideia como o rapaz é perigoso. Segundo uma consulta rápida ao site do Tribunal de Justiça, o rapaz aqui, o Eliomar Moraes Saldanha, de 35 anos, conhecido como Infas, é perigosíssimo. Responde a dois homicídios, a um latrocínio, já tem uma condenação e já tinha uma prisão preventiva que não tinha sido cumprida. Ou seja, era considerado já fugitivo da justiça. Segundo a Polícia Civil, ele participou com outros comparsas no dia 16 de abril de uma tentativa de latrocínio contra o marido de uma delegada da Polícia Civil. Segundo a Polícia, o marido da delegada, por sorte, não morreu. Mas os 15 mil que ele levava no carro, foi levado. Foi um latrocínio tentado ocorrido no dia 16 de abril na Avenida Rio Negro, onde a vítima estava chegando em sua empresa, no bairro Mauazinho, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta e um Siena Preto, que estava dando apoio. Nessa abordagem, o Nifas, o Eliomar, vulgo Nifas, disparou duas vezes contra o marido da Sueli, a doutora Sueli, e, graças a Deus, não pegou nenhum dos tiros. E ontem, por volta das 20 horas, o mesmo foi preso, portando o revólver Calipto 38, no bairro Cidade Nova. Ele foi preso pela Polícia Militar em uma outra ação de roubo no 6º Distrito Integrado de Polícia. E aí, chegando lá, a polícia descobriu que se tratava do Eliomar, que já era procurado. O Eliomar, nessa situação lá de abril, você atirou contra o marido da delegada? Não, não, senhor. Qual foi a tua participação? Eu só estava no apoio no carro, só. E ontem, quando a polícia te prendeu? Não foi preso ontem, não. Foi preso sábado. No sábado? Pois. Você sabia que você já era considerado fugitivo? Já, eu já tinha mandado já a minha advogada ver essa situação aí. E ela te passa toda a situação? Ela me passou, viu qual era a situação, que era para eu ficar saindo quieto mesmo. A tua advogada disse para você ficar quieto mesmo? É. Uma advogada boa, pelo jeito. Porque sabe que você está com um mandado mandando você ficar quietinho no seu canto, mas você não ficou, você estava cometendo crime. Não estava cometendo crime, não. Só estava com uma arma mesmo para me defender e eu estava indo para casa. Tanto prova que eles pegaram, botaram a vítima na nossa frente e a vítima não reconheceu nós. Mas no caso do marido da delegada, você participou? Eu estava só no apoio no carro mesmo. E essas outras broncas que tu tem? Você já tem dois homicídios, tem um latrocínio, agora mais uma outra tentativa de latrocínio? Latrocínio eu não tenho, não. É, lá. Latrocínio não, eu. Nunca matou ninguém para roubar? Não, não, senhor. Mas os homicídios, você assume? Não, não assumo nenhum homicídio também, não. Nós esperamos, a polícia espera, a sociedade espera, até tendo em vista que é um indivíduo de alta periculosidade, que coloca em risco toda a sociedade, ofende claramente a garantia da ordem pública. Espero que ele fique por muito tempo aí preso e responda por todos esses crimes que vem cometendo durante esses anos. O advogado, o Márcio, olha só, a gente estava conversando aqui, eu e a Kelly, a respeito dessa declaração, acho que você e o Paulo devem ter observado aí, o que o Eliomar falou a respeito da advogada dele, né, que eu até brinquei a falar, advogada muito boa, porque ela consultou lá, que ele tinha um mandado de prisão em aberto, e mandou ele ficar intocado. E a gente achou isso muito estranho. Então, a gente consultou a OAB, a nossa produção ouviu o doutor Marco Aurélio Schoi, que é vice-presidente da entidade, ele falou o seguinte, o problema é que esse tipo de comunicação não chega a eles, porque isso é um desvio ético disciplinar. Não cabe ao advogado, eu até vou pedir ao nosso amigo Paulo França, que é advogado, para realmente falar sobre esse tipo de coisa, porque não cabe ao advogado falar isso para o cliente. O que ele tem que fazer é tentar quebrar essa decisão da justiça e não fazer com que o cliente dele seja preso. E não dizer, olha, fica intocado aí, pelo menos foi o que disse o Eliomar a respeito da advogada dele. Paulo França, é isso mesmo, né? Você já classificou ela como uma pessoa inteligente na estratégia dela. Agora, a OAB já se pronunciou e quando a OAB se pronuncia, Márcio, aí ela realmente vai fazer o encaminhamento daquilo que deve ser providenciado, entendeu? Daquilo que vai, à medida que eles vão tomar. Agora, um detalhe, Márcio, é que o advogado lança a mão das artimanhas, das armas, que às vezes ele tem que manipular, né? Ele tem que ver, olha, resguardar. Às vezes resguarda de forma equivocada o seu cliente, entendeu? Tem muitas situações em que não precisa ir além, sabe? E extrapolar, sabe? Um excesso. Excesso de zelo. A palavra é essa. Excesso de zelo e acaba, sabe, causando, ao invés de ajudar, complica a situação. Então, é esse o meu entendimento. Agora, às vezes, Márcio, no caso, fica intocado e tal, o advogado fica aqui. É para procurar o momento oportuno para ver se foge de flagrante, entendeu? De alguma situação que venha a prejudicar o seu cliente, entendeu? Agora, a OAB se pronunciou. Com certeza, se houve um desvio disciplinar, a OAB, o Dr. Choi, o vice-presidente, é uma pessoa muito cordata, muito sensata e aí a OAB vai ver o que vai fazer nessa situação. Infelizmente, Paulo, né, Márcio? Infelizmente, a justiça, ela permite essa articulação do advogado, tanto na lei quanto nessas orientações para os seus clientes, né? Agora, como a OAB se pronunciou que é uma forma disciplinar, que o advogado tem que ser correto na forma disciplinar, conduta, tudo isso, vale ressaltar, sim, essa posição desse advogado, que foi equivocada, segundo a OAB, não é, Márcio? É, Márcio, mas olha só, ela, como disse o Dr. Choi, eu não tenho, acho que, meio termo, não, ela é um desvio ético disciplinar. O detalhe é o seguinte, eles só podem agir se essa informação chegar oficialmente pelo OAB, com o nome da pessoa, enfim. Obviamente, o cliente que está se beneficiando do trabalho dela não vai dizer. Agora, Paulo, esse rapaz aí, ele era para estar atrás das grades, porque, como a gente mostrou na matéria e Márcio, ele já responde a dois homicídios, um latrocínio, tem um dos inquéritos dele na vara de execuções penais, ou seja, houve transitado e julgado um caso. Agora, conversando com ele, a gente achou ele muito parecido e a gente começou a ver que, rapaz, esse rapaz parece com alguém, parece com alguém, e aí eu fui questionar ele depois que a entrevista terminou a respeito do latrocínio. Ele chegou e veio me falar o seguinte, na verdade, o latrocínio que ele responde em relação ao caso daquele policial que morreu naquela perseguição do Cotas. Você está lembrado, Márcio e Paulo, isso aconteceu em outubro de 2013. A nossa equipe acompanhou com exclusividade essa ação que, infelizmente, terminou com a morte desse policial. O Eliomar fazia parte dessa quadrilha, que era integrada pelo Diego Oliveira e pelo Márcio Palheta e por uma outra pessoa que também estava de piloto da Mostro. Nessa situação aí que a gente está mostrando, o Eliomar estava no carro de apoio. Ele dirigia o carro que dava apoio para essa ação policial. Mesma a ação dele, mesmo modo de ação dele, no caso do roubo, da tentativa de latrocínio contra o marido da delegada. Agora, o que chama a atenção e o que revolta um pouco a gente, então, quanto cidadão, e aqui não é o jornalista falando, é o cidadão, é que uma pessoa com uma ficha criminal extensa dessa continuava na rua. Um exemplo é que ele foi preso sábado pela Polícia Militar, armado, cometendo roubo. E aí, infelizmente, a sociedade fica refém. A gente, como disse o próprio Dr. Adriano Félix depois, comentado, questionado sobre isso, é esperar agora que a Justiça ache argumentos para mantê-lo preso por muito mais tempo. Porque, veja, esse caso do Cota, saída de banco foi em outubro de 2013, ele foi preso nessa situação aí, foi solto, e aí já respondia por dois homicídios, tinham mandado de prisão em aberto, que, como ele falou, a advogada avisou para ele ficar intocadinho aí, para não aparecer, e no final de semana estava cometendo crime de novo. E lembrando que lá em abril, ele participou da tentativa de latrocínio contra o marido da delegada, ou seja, o cidadão está refém, o bandido tem todos os privilégios para estar na rua aí. Não cabe a gente julgar, nem questionar, porque isso é uma lei criada pelos nossos congressistas aí em Brasília. Infelizmente, a gente espera que essa lei mude. Márcio, só ponderar aqui uma coisa com o Márcio Azevedo. Márcio, eu não sei, de passagem, você disse que já tem uma situação de trânsito injulgado, quer dizer, uma sentença penal condenatória, quer dizer, ele não tem mais para onde correr, sabe? Essa história, se ele tem, ele vai ter que responder. Os outros, mas encarcerado e não em liberdade. Já não cabe o famoso habeas corpus, ele não é primário, ele não tem bons antecedentes, ao contrário. Tem péssimos antecedentes. Então, eu queria só que você ponderar contigo essa situação, se realmente foi verificado o trânsito julgado e uma sentença penal condenatória definitiva. E ele, justamente isso, ele teve trânsito julgado, mas ele não estava, e aí foi despedido o mandado de prisão contra ele, mas não tinha sido localizado. Agora já foi. Agora foi. Pois é. Paulo, agora, Márcio, obrigado pelas informações, você está corretíssimo, né? Obrigado, Márcio. Porque a justiça, ela abre esse espaço para que o bandido, ele cometa o crime, mesmo sendo julgado, processo em trâmite, ele fica solto, ele vai para as ruas cometer delito de novo, Paulo. Márcio, várias vezes eu já procurei esclarecer aqui essa situação. A justiça, ela lida com um fato concreto, né? Então, quando ela verifica que não tem, é como eu acabei de me referir aqui, se ele tem uma sentença penal condenatória definitiva, se não houve recurso, ele entrou com uma apelação, alguma coisa que o valha, a justiça vai acolher aquilo que o advogado arguir, entendeu? Não é que a justiça esteja respaldando, resguardando a situação, não. Ela age no fato concreto, o fato concreto é esse, por isso que eu procurei pedir para o Márcio Azevedo ressaltar essa situação, entendeu? A justiça faz a parte dela e o advogado, claro, ele vai vendo as situações, as brechas que tem e aí vai, o pessoal fala, a sentença do, a decisão do juiz não se discute, se cumpre. Só que o advogado discute e vai até, entrando com recurso, mais recurso, mais recurso, até onde der. Mas às vezes eu fico pensando, Paulo, parece que o trabalho da polícia civil não vale de nada. Porque se a polícia faz um trabalho de investigação, né? Colheu todos os dados, prendeu o sujeito, leva para a justiça, a justiça vai julgar. Ainda tem brecha na lei para soltar o cidadão desse aí, que está com a ficha mais suja do que pau de galinheiro? É brincadeira, né? Olha só, que tal a gente falar agora de uma situação para você sorrir mais à vontade, sem ter vergonha da aparência, hein? Sem ter vergonha dessa aparência dos seus dentes, que é o mais importante. Isso mesmo, é possível e mais fácil do que você imagina, hein? Venha para a clínica odontológica Sorriso Encantado. Lá você vai ter consultas rápidas e fáceis. A clínica também é especializada em instalação de aparelhos fixos e móveis, com uma grande variedade de acabamento. Já pensou? Você escolhe dentadura em material de alta qualidade e há sempre um especialista pronto para lhe atender. Fique de bem com a vida, cuide bem do seu sorriso, afinal, ele é seu cartão de visitas, hein? Agora você já pode ir na clínica odontológica Sorriso Encantado, sabe aonde? Para você sorrir todos os dias, orçamentos sem compromisso, você vai encontrar tudo isso na Avenida Epaminondas, com 24 de maio, no centro e em breve no Shopping Via Norte. Vai lá, não perde. Olha só, um homem que sofreu um acidente há seis meses, espera até agora por uma cirurgia. Em janeiro ele passou por uma cirurgia no Hospital Platão Araújo, onde colocaram os pinos na perna dele. Você está vendo aí, ó. A fratura ainda continua exposta e o paciente aguarda por uma nova cirurgia, para que ela seja marcada pelo Hospital Adriano Jorge, já que o procedimento realizado lá no Platão Araújo foi errado. É, foi errado. Traz a matéria aí. O Hospital Platão Araújo, aqui na Zona Leste da cidade, foi cenário de uma história no mínimo surpreendente. Um paciente que sofreu um acidente de moto e teve uma fratura exposta, o osso da perna ficou para fora. Ele deu entrada aqui em dezembro e demorou mais de um mês para receber uma cirurgia. E depois disso, os pinos que foram colocados, de uma maneira errada. Isso significa que até hoje ele não se recuperou. O osso ainda continua exposto. Como vocês podem ver, ó, a perna do Jair está completamente imobilizada com os pinos, por conta da primeira cirurgia que foi feita lá na Zona Leste. Jair, me conta primeiro, assim, essa cirurgia, você estava me falando, até para fazer ela, você já demorou pelo menos um mês dentro do hospital. Certo, fui lá no Platão Araújo, em dezembro, entendeu? Fiquei lá um mês, aí foi agora, em janeiro fizeram, né? Fizeram assim, como ficou a situação, vocês estão vendo aí, ó. Vocês depois procuraram outro médico. E o que que ele disse? Ele falou que lá ficou o osso, ficou exposto, assim, ficou certo, entendeu? Não botaram o fixador certo, assim, no osso, exposto. O que que você sente? Estou sentindo muita, agora, dor, entendeu? Mais de madrugada, frio, assim, dor. Dó igual umas ferradas, assim, umas pontadas, assim, entendeu? E tá fora o sangramento, a secreção, entendeu? Bem, o Jair, então, ele fez a cirurgia no Platão Araújo, demorou um mês para conseguir essa cirurgia. E agora, seis meses depois, depois que o médico de um outro hospital reconheceu que havia um problema, ele foi encaminhado para o Adriano Jorge. No Adriano Jorge, que é justamente isso que é o seu problema agora. O que que eles disseram para vocês? Eles pediram para eu fazer o exame, né, todinho. Mas antes desse exame, eles falaram assim, por que que você não foi no Platão Araújo fazer isso lá, entendeu? É ter feito lá esse negócio de você jogar para cá, por que, entendeu? Mas mesmo assim, eles marcaram o exame todinho. Aí eu fiz todinho o exame e até agora nada, mandaram esperar. E a Simone, que é a esposa dele, é quem acaba tendo que cuidar dele todos os dias. Nessa história toda, nesses meses todos, né, que vocês estão passando por isso, qual foi, assim, o pior momento? Foi muito dolorido o meu marido lá, ele estava jogado lá, que não tinha ninguém. Cheguei lá, falei com os médicos, a gente falou, a senhora vai ter que esperar, por que? Mas tem que esperar desinflamar essa ferida. Mas antes, eles costuraram a perna dele todinho lá, assim mesmo, com o osso quebrado para dentro, entendeu? Costuraram, e por que que eles não fizeram logo a cirurgia, não ajeitaram o osso, né, quando ele chegou lá? Mas eu espero que Deus me ajude, que eu não tenho mais força para ir para o canto. Eu queria que alguém do hospital desse uma posição para a gente, né? E agora, esse casal está apenas esperando realmente que o hospital Adriano Jorge marque uma data para a nova cirurgia. Faz seis meses que ele está com um erro do sistema público de saúde, que o sistema público pode corrigir, e ainda não fez nada. Olha, a direção da Fundação Hospital Adriano Jorge informou que o paciente Jair Divino da Silva teve seu primeiro atendimento ambulatorial na unidade no dia 23 de março deste ano, retornando no dia 13 de maio, quando foram solicitados exames e retorno posterior. O hospital Adriano Jorge está solicitando a presença do paciente para dar seguimento ao tratamento. Em relação ao atendimento no pronto-socorro Platão Araújo, a direção da unidade esclarece que o paciente deu entrada no dia 2 de dezembro de 2014, vítima de acidente de trânsito. Passou para três procedimentos cirúrgicos, recebendo todos os atendimentos necessários, e teve auto-hospitalar em 4 de janeiro deste ano, com encaminhamento para realizar os curativos cirúrgicos no SPA Danilo Correia. Não há registro em prontuário e no sistema de retorno do paciente à unidade, após auto-hospitalar. A direção mantém-se, no entanto, à disposição do referido paciente para adotar as providências cabíveis de apuração sobre a queixa relacionada ao procedimento cirúrgico a que foi submetido. Agora, infelizmente, a gente vê mais uma situação dessa, né Paulo? Sai de um hospital, vai para outro, e aí até agora não resolve o problema do Jair. Ele vai para o Gógota, né? E vai para a Meca, e vai para o Dia de Semane. Tudo isso aí são caminhos de sofrimento, são viacruzes do ser humano, entendeu? Agora, é preciso, sabe? Eu não quero nem veredar assim por uma análise mais acerbada, mais contundente, porque o que importa, sabe, é ver que essa pessoa, ele tem direito. Vocês não estão fazendo favor, não é uma concessão, entendeu? Não é uma benesse. Claro que ele quer ficar bem, a esposa busca esse atendimento. Agora, o Adriano diz uma coisa, o Platão diz outra, encaminha para o SPA. Vamos parar com essa história, sabe? Isso aí é uma verdadeira gangorra, sabe, da desumanidade. Isso é uma gangorra da desumanidade. É preciso ter uma atitude correta, sabe, humana, solidária. É isso que a gente espera de vocês enquanto profissionais da saúde. Até porque ele está assim, mas não é porque ele quer, não. Claro. Não é porque ele quer, não. Ele está precisando de ajuda. E é importante, eu volto a dizer, é importante a comunicação dentro das unidades hospitalares, dentro do SPA, porque a gente vê que uma coisa, o paciente está reclamando de uma situação, aí vem a nota da unidade dizendo que ele foi lá, não procurou, que não sei o quê, e aí se coloca à disposição. Por que esse contato, essa comunicação, não é feita no momento que está sendo atendido o paciente? Claro, mas se ele tem um prontuário, fazer um sistema, sabe? Que o Adriano sabe o que está ocorrendo no Platão, no 28 de agosto, no João Lúcio. Sabe fazer um sistema capaz de identificar logo, ser o fulano de tal, entendeu? O CPF, carteira de identidade. Já aparece, cara. O nome é Sistema Único de Saúde, mas esse Sistema Único não funciona. Porque se ele der a entrada lá no Adriano Jorge ou no Platão, já tinha que estar o registro em todas as unidades. Exatamente. E a zona franca de Manaus, né? Eu acho até que a Suframa poderia contribuir nesse sentido também. Obrigado, Dani. Daqui a pouco a gente volta com você, hein? Agora, cadê o Guma, hein? Cadê o Guma? Eu queria falar para ele do jornal A Crítica de hoje, que traz mais novidades para quem é torcedor dos bumbais de Parintins. Olha onde ele está. Rapaz, eu vou chegar aqui. Vem comigo aqui, Robson. Essa semana a Rede Caldeirado traz esse álbum aqui, ó. Está na minha mão de figurinhas do Boi Bumbá Caprichoso. Hoje, ao comprar o jornal, você ganha um álbum a mais. Um álbum e mais seis figurinhas. Está aqui a figurinha. Um álbum e mais seis figurinhas. Está aqui, ó. Está aqui as minhas figurinhas, né? Álbum do Boi Bumbá Caprichoso. Ao longo da semana, ao comprar o jornal, você vai ganhando outras figurinhas para completar o álbum. Vem cá, já... Pô, mas tu tem um monte de figurinha aí, né? É? É igual, é? Bora trocar figurinha? Não, por quê? Essa aqui é minha. Já pregou? Por quê? Então segura, guarda esse meu aqui. Vai completando o meu e o teu aí. Olha, não esquece, se você ainda não comprou o jornal, você pode ligar para o 3643-1227, né? Você vai ligar para esse número e aí você vai comprar o álbum, né? Através dos nossos atendimentos aí, junto com as figurinhas, né? Do Boi Caprichoso. É mais uma novidade que o Jornal da Crítica traz para você. Semana passada, teve o pôster, né? Vários pôster, né? De cada item do Boi Bumbá Caprichoso e do Boi Bumbá Garantido. E essa semana você vai ficar mais antenado e mais... Vai virar um colecionador, na verdade, né? Do Boi Bumbá Caprichoso, porque o meu álbum já vai ficar completo aí, né? Por hoje, já tem, né? Hã? Daqui a pouco eu mostro. A nossa apresentadora, né? Nossa chefa, Daniela Sayac, que está no posto, está no nosso álbum também. Daqui a pouco eu mostro. De volta com o Alô Amazonas. Agora são meio-dia e 56 minutos. Vamos falar do Facebook, nossa página na internet, né? Na nossa fanpage. Chegou a hora da gente ajudar aí quem precisa. Mais uma pessoa que está desaparecida. O Diogo Assis Monteiro está pedindo ajuda aqui. Que essa foto é da jovem Amanda Castro, nascimento de apenas 12 anos de idade. Ela está com dois meses desaparecida e a família já está desesperada. Por favor, nos ajudem. Se alguém souber do paradeiro dessa jovem, entre em contato pelo telefone 99409-4240-98100-4181-99250-6692 e o 993324462. Ou então liga para a polícia no 190. Amanda Castro, nascimento de 12 anos, está desaparecida há dois meses. Você imagina, se você tiver informações, ligue para a polícia para a gente poder tentar ajudar essa família que dois meses já deve estar bem desesperada, né? Uma criança de 12 anos, mais uma criança, está desaparecida aqui no Amazonas, aqui em Manaus. Então a gente pede que quem souber do paradeiro dessa jovem, da Amanda Castro, nascimento de 12 anos de idade, por favor, ligue para a polícia aí para o 190. E o nível do Rio Solimões voltou a subir em Manacapuru. Os moradores atingidos pela cheia estão se virando como pode. Cerca de duas mil famílias estão desabrigadas. Eu estive lá nesse fim de semana e é o que vamos mostrar a partir de agora para vocês aí. Roda a matéria. Nós estamos aqui na rua Barão do Rio Branco, no centro de Manacapuru, onde foi construído mais de um quilômetro de ponte. E nesse ponto aqui, na esquina com a Quintino Bocaiúva, já está assim, o rio sobe tão rápido que já tem que refazer a ponte para subir um pouco mais, porque a situação de alagado aqui é constante. Essa área aqui que a gente pode ver já está praticamente pela metade, né? As residências já estão pela metade e não tem condições de morar dentro delas. É, a maioria se mudou logo no início porque sabe que a subida das águas nessa época, e com certeza esse ano, vai ultrapassar a do ano passado. Prejudica não só a população que mora, as pessoas, como também os comércios aqui. É, com certeza. Aqui é uma área comercial, a pessoa já se mudou, né? Aqui também era outra área comercial. Como é que está a situação de vocês aí? Rapaz, a vida é a nossa situação, a gente está vivendo, porque afinal de contas Deus é bom, não é isso? Deus é bom e a gente está vivendo. E a gente se rebola na medida do possível, a gente está vivendo. Mas que ajuda só de Deus mesmo. Vamos tentar entrar aqui, Daniel? Pode entrar. Entra aqui na casa, como é que é o nome do senhor? Meu nome é Luzenil. Casa do senhor Luzenil? Está toda no fundo. Já tem mais de um metro aqui de água já que tomou conta de toda a casa, né? Já perdi, já perdi, já perdi o aparelho da parabólica, já perdi a televisão em 29 polegadas. Para cá, o que era aqui? Um quarto? Esse é o quarto, lá é outro quarto, mas está tudo vazio, não tem mais nada. Nunca peguei uma ajuda. É. Ah, vai ter ajuda, o prefeito vai dar não sei o que. Bolsa não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui ajuda, aqui ajuda. Nós estamos em uma das áreas mais afetadas pela enchente desse ano aqui no município de Manacapuru. A área concentra as principais lojas da cidade. E mesmo com tanta dificuldade, não tem outro jeito. Os comerciantes fazem de tudo para conseguir trabalhar. Nesse período ela cai, na média de 70% a 80%. No dia comum o caderno está cheio de venda. Nesse dia agora de enchente, é 30%, no máximo 30% durante o mês de venda. Você tem que fazer promoção com a mercadoria que a gente tem, baixar a vez o preço para poder apurar dinheiro para pagar a mercadoria que a gente deve para os patrões. Para as firmas que fornecem para nós, senão a gente fica sem venda. Perde muito aqui. Perde muito. Aqui é a Avenida Eduardo Ribeiro, mais conhecida como a Rua do Porto, tradicional da cidade de Manacapuru. A força da água é tão forte que já prejudicou o sistema de esgoto aqui da cidade e também já começa a comprometer esse muro de arrimo que fica bem na frente da cidade. Nós ficamos fazendo um monitoramento aqui porque nós temos algumas partes em que já foi comprometida e a gente construiu pontes, construiu passarelas para evitar que aconteça um impacto maior de carros, porque não tem como se evitar. Aqui nós temos o acesso dos carros pesados que passam para os nossos frigoríficos, olaria, hotéis, bairros. Então a gente não tem como deixar eles isolados, não tem como impedir o acesso dessas pessoas. O que nós fazemos é um monitoramento permanente, diário, acompanhando tanto a subida das águas como a estrutura dos muros de arrimo. Infelizmente, nós só vamos poder fazer um levantamento mais completo quando as águas pararem e começarem a baixar. Nós esperamos que, no máximo, até o dia 20, essas águas parem de encher e comecem a baixar. Olha, a Secretaria de Assistência Social de Manacapuru informou que mais de 100 famílias já estão recebendo aluguel social e que já foram construídos aproximadamente 8 quilômetros de pontes em áreas alagadas. A Prefeitura informou também que já está providenciando o transporte para as famílias que moram nessas áreas alagadas, vão transportar dessas áreas alagadas para a terra firme. Agora, o que preocupa, Paulo, é que a economia de Manacapuru, ela é principalmente dos comércios que vivem ali, que estão alojados ali na frente da cidade, lá no porto, e também da agricultura. Está tudo prejudicado, a agricultura está no fundo, não tem quase nada. Inclusive, deve ter aí um aumento na farinha nos próximos dias aí, por conta dessa cheia dos municípios. Passos, o que está me incomodando, sabe, me inquietando, é que nós estamos vivendo uma calamidade muito séria, entendeu? Já não é só uma questão sazonal, sabe, de tempos em tempos. Ah, daqui, no próximo ano vai ter esse problema, ou não vai ter, sabe? Agora, ah, vou esperar que as águas baixem para depois analisar. Isso aí não ocorreu no passado, no ano anterior ao passado, enfim. E aí, como é que a gente vai fazer? Tem uma ajuda para os nordestinos com relação à seca, muito bem, bacana, sabe? Agora, com certeza, se tem uma ajuda para os nordestinos, para a seca, nós temos que ter também na questão da enchente, sabe? O auxílio enchente, entendeu? O auxílio enchente porque é fundamental, sabe? Essa história de só vir com conversa fiada, blá, 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 já saturou, já, sabe, está pelas tampas. Então, o governo federal que manda... Por que o governo federal... Eu vou repetir aqui, porque parece que está dando murro em ponta de faca. Vou dar murro em ponta de faca. Vou dar murro em ponta de faca. Agora, o governo federal manda mais de 200 milhões para o Rio Grande do Sul quando está em calamidade pública, alguns municípios. E nós aqui, com mais de três dezenas de municípios sofrendo com a enchente, aí vem 2 milhões de reais, 500, 300... Vamos parar com essa pouca vergonha? Vamos parar com essa pouca vergonha? Isso é falta de respeito, sabe? Migalha, sabe? Parece que a gente está com o Pires na mão. Quebra o Pires, sabe? Na cabeça desse povo que é insensível, sabe? Principalmente o governo federal. O governo federal não está nem aí para o estado do Amazonas. Sabe, essa bancada federal, deputados federais, sabe? Senadores não falam. Vamos lá, façam uma grave de fome. Nós só vamos sair daqui quando mandarem dinheiro para o nosso estado. Tem dinheiro? Tem. Tem os 3 bilhões de reais que estão lá retidos. Vamos parar, sabe, com essa história? Vamos ficar de braços cruzados? Vamos parar. Isso é omissão. E o pior crime de um político é o da omissão. Agora, Paulo, um detalhe é o seguinte, que além da cheia, além da cheia, Manacapuru sofre por conta do rio Solimões, que tem a segunda maior vazão de água doce do mundo. A correnteza é muito forte lá. E aí já quebrou parte do muro de arrimo, daquele muro que protege contra as correntezas. Já, como o pessoal da Defesa Civil informou aí, já desabou uma parte, já está no fundo. Então, além da cheia, ainda tem essa questão da correnteza lá. Se eu não me engano, até morreu uma criança aí por esses dias lá. É, precisinha do Solimões, né, nessa situação, sabe? Aí o pessoal, ah, mas por causa do desmatamento. Pô, psst. É desmatamento? É o desmatamento. Então, bora parar com o desmatamento. Isso é insanidade de ver que tem um problema e não vai tomar uma providência. Precisa o quê? Ah, precisa o Exército entrar na parada, as Forças Armadas, com relação ao tráfico de drogas e também o desmatamento. Porque fica todo mundo com essa frouxidão, sabe? Vendo as coisas caírem, sendo destruídas, dizimadas, e a gente não vai fazer nada. E eu vou continuar, eu vou dar burro e ponta de faca aqui. Nem que seja na cabeça desse povo insensível. Tome. E em Parintins, após denúncias, a polícia prendeu uma mulher no momento em que ela estava esperando a encomenda. Sabe qual era a encomenda? Era droga, meu amigo. Droga. E após a prisão da suspeita, a polícia chegou até uma boca de fundo, para onde a droga seria levada. No total, quatro pessoas foram presas e três menores apreendidos. Olha só as imagens aí, ó. Essas aí foram as pessoas que foram apreendidas. Roda o VT para a gente da matéria. A quantidade de drogas e material utilizado na preparação das trouxinhas para a venda não foi muito grande, cerca de um quilo. Mas, segundo o delegado, é a primeira vez que a polícia faz apreensão de óxido em Parintins. Nos chamou um pouco a atenção, né, essas substâncias apresentes que agora é uma novidade, digamos assim, para a polícia aqui agora. A gente já tinha conhecimento que eles estavam utilizando, mas ainda não tínhamos conseguido prender. A operação começou logo cedo da manhã. A polícia recebeu a denúncia de que uma mulher receberia drogas por encomenda em uma embarcação no porto. A mulher foi presa e os policiais seguiram o rastro da droga até o local onde ela seria vendida e distribuída na cidade. Nós já estávamos no encalço desses elementos e, ao adentrar na residência, juntamente com a polícia militar, nós fizemos um cerco. Todos os elementos não tiveram nem como esboçar a reação, tendo em vista que foi um efeito surpresa. Alguns deles ainda estavam dormindo e foram apreendidos com eles vários elementos para embalar substâncias entorpecentes. Também os elementos que eles utilizam para, digamos, para fazer a droga render mais, como bicarbonato e outros elementos também. Sete pessoas foram presas, entre elas, três menores de idade. Segundo a polícia, o grupo é liderado por José Lúcio Maia, de 27 anos, conhecido como Anjinho, que já responde a processo na justiça. O ponto de venda de drogas funcionava no bairro Itaúna 2, o mesmo bairro onde fica a delegacia da cidade. A gente vai para a página no Facebook porque tem denúncia chegando aqui no Alô Amazonas. Vamos aqui. É a Grace Silva? Olha, é uma falta de respeito com o povo. Olha o tempo que essa unidade básica está pronta e nada de inaugurar. Queremos uma resposta, seu prefeito. Bairro Mutirão. Enquanto a gente mostra aqui a falta de atendimento, as filas que existem ainda na cidade de Manaus, tem uma UBS lá com o nome do prefeito da cidade e que ainda não foi inaugurada, segundo a Grace Silva, lá no Mutirão. Então a gente pede aí que a prefeitura se manifeste para saber aí qual o dia que essa UBS vai ser inaugurada. Olha, então você também pode contar o seu problema aqui no Alô Amazonas. Faz um vídeo, posta na nossa fanpage, no nosso Facebook ou então no nosso WhatsApp que a gente mostra. Roda aí a vinheta. E hoje tem problema chegando da Zona Norte. Aqui, Zona Norte de Manaus. Está vendo o som aí, meu amigo Wilson Lima? O prefeito não está fazendo nada, os moradores têm que fazer. Serviço da prefeitura. Manda um alôzinho aí para o prefeito Arthur, para ele trabalhar mais um pouco e sair do gabinete dele. O prefeito não está fazendo nada, o que está fazendo é os moradores da rua. Falando do Mutirão, olha aí. No Mutirão, três buracos. E aí a comunidade está fazendo o serviço da prefeitura, tapando os buracos, né Paulo Francis? Olha só, três buracos lá no Mutirão. Mas sabe lá que surgiu essa questão do serviço público? O poder público dizer, não, eu faço a minha parte, o cidadão diz, tá bom, vou transferir para ti essa responsabilidade. Lá antigamente, na Revolução Francesa, a estrutura era o monarca que mandava tudo, aí veio a Revolução Francesa, o povo foi para o poder, entendeu? E aí ele repassou para alguém tomar conta do Estado, do município, enfim. Quando não toma, aí é uma ruptura, uma quebra, uma quebra do contrato social. Isso aqui jamais, sabe? Isso aqui é uma coisa que macula qualquer administração pública. Eu, de verdade, Martins, de verdade, entendeu? Tenho consciência de que a prefeitura poderia fazer, não faz, é o cidadão... Isso aqui é uma bofetada, cara, na administração pública. Paulo, tem mais problemas chegando aqui no Alô Amazonas, dessa vez? É na zona leste de Manaus. Vamos lá. A situação da Avenida Sumaré, atual alarico furtado aqui no Valparaíso. O buraco já está tomando conta da rua todinha. A situação aqui da Avenida Sumaré. Os carros já não tem mais nem por onde passar. O buraco está tomando conta da rua, já engolido um lado para o outro. A dificuldade. Olha, a situação de Manaus, acho que está parecendo o queijo suíço. Para onde o cara vai, tem um buraco aparecendo. Valparaíso, se não é mais um buraco. Isso aqui é uma pista de rali, cheia de barro, lama, né? E aí a comunidade tem que denunciar mesmo, né? Mutirão, Valparaíso, Zona Sul. Pode mandar os vídeos para cá que a gente vai mostrar todos. E vai cobrar da Prefeitura, hein? E vai cobrar da Secretaria Municipal de Infraestrutura para saber o porquê que não está sendo feito o trabalho de tapa-buraco, o trabalho de recapiamento, hein? De volta com o Alô Amazonas, uma hora e dezenove minutos. E ó, o Márcio dos Santos, de 34 anos, foi preso após investigações da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações. Ele aplicava golpes de estelionato na praça, o famoso 171. Se passando por um empresário do ramo de material de construção, e o suspeito foi apreendido com um caminhão de mercadorias que seria revendido em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Veja a reportagem. Esse é o Maranhão, mais de nome de batismo, é Márcio dos Santos, tem 34 anos. Já tinha sido preso uma primeira vez por estelionato tentado. Dessa vez ele foi preso pelo estelionato feito, estelionato mesmo executado. Segundo a polícia, ele vinha sendo investigado porque é o seguinte, o dono de uma empresa de construção da Ferragem Paraíba, o Sr. Antônio Pado Araújo Jr., procurou aqui a DRF, informando que o nome dele estava sendo utilizado na praça para fazer compras fraudulentas, com cheques e tudo mais. Os investigadores começaram a monitorar quem estava distribuindo esses cheques e fazendo essas compras de materiais de construção. Quando foi na sexta-feira, descobriram que tinham acabado de emitir um cheque com o nome da vítima, numa empresa de material de construção ali da Cidade Nova. E aí foram monitorar e descobriram o rapaz aqui, o Maranhão, num local, no Monte das Oliveiras, onde eles tinham depositado essa mercadoria. Segundo a polícia, provavelmente ia para Boa Vista, em Roraima, para ser revendido. Lá a polícia deu voz de prisão a ele pelo crime de estelionato. Mas aqui na delegacia, em depoimento, ele disse que ele foi lá só mandado. Quem foi que te mandou lá, que você falou no depoimento? Ele está caladinho. Mas segundo o depoimento dele aqui para a DRF, ele foi apenas o Laranja. Ele foi mandado fazer tudo isso por um tal de Rafael, que a polícia agora vai investigar quem é essa pessoa. Tem um Rafael envolvido, ele não agia sozinho. E logo que tivermos informações, repassaremos a vocês aí quem é o Rafael. Um mês investigando. Você já tem uma ideia de quanto ele já deu de prejuízo na praça? Quantas vítimas? Olha, nesse primeiro momento, só três vítimas procuraram a delegacia de roubos e furtos. Em média, 150 mil reais foi um prejuízo na praça. Mas logo após essa apresentação, com certeza, outras vítimas aparecerão na delegacia de roubos e furtos para prestá-los os depoimentos devidos. Olha, por isso que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Você, principalmente, tem que ter cuidado, porque um 7-1 tem vários por aí. Tem vários. E, ó, ontem, a imagem de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, chegou a Manaus. Os fiéis fizeram uma carreata para receber a imagem da santa. Durante um mês, ela vai ficar aqui na capital e será levada à casa de devotos. Roda a matéria. Desde cedo, os fiéis se reuniam para esperar a chegada da santa, que vinha de Itacoatiara. A padroeira dos Parintintins saiu da ilha no dia 4 de junho, de barco, e chegou na manhã de domingo, na capital. A carreata saiu da barreira de Manaus por volta das 10 horas da manhã. E seguiu para a paróquia Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul. Lá, uma celebração especial de boas-vindas foi realizada. É uma alegria muito grande, porque é ela a geradora do amor da vida. É ela que gera Jesus Cristo. É ela que gera a grande importância da nossa vida, o amor que sustenta a nossa história, que é Jesus. Então, ela dá um sim a Deus, para que a nossa vida seja melhor e nós nos tornamos melhores cada dia. A tradicional vinda de Nossa Senhora do Carmo para Manaus já acontece há 15 anos. E como de costume, a imagem fica na cidade durante um mês e segue em peregrinação por casas, igrejas e hospitais. E essa peregrinação faz parte de todo o trabalho de preparação para a festa de Nossa Senhora do Carmo em Parintins. E aqui em Manaus temos muitos parintinenses, muitos filhos, muitos devotos de Nossa Senhora do Carmo. Começou dia 1º de maio a peregrinação e por esses 28 dias, até dia 5, ficará aqui em Manaus, visitando comunidades, igrejas, residências, entidades e fazendo uma visita especial para os filhos de Nossa Senhora aqui em Manaus. Dia 5 de julho, ela volta para Parintins já para as comemorações do Dia da Padroeira. E para quem não pode participar da festa na ilha, o jeito é aproveitar a passagem dela por aqui, como é o caso do seu Dodô. Que mora em Manaus há 30 anos e continua devoto à flor do Carmelo. O parintinense é assim, ele vai, ele vai em busca de novos Eldorados, mas ele traz consigo a sua cultura, ele traz consigo a sua religiosidade. Então para nós que residimos em Manaus há algum tempo, é uma satisfação muito grande poder receber a nossa Santinha aqui em Manaus e participar dessas celebrações que vão acontecer em Manaus. E por falar em Parintins, você é caprichoso ou você é garantido? Já comprou sua passagem para Parintins para ver o Festival Folclórico? Então não perca a oportunidade, a Tucunaré Turismo está com um pacote imperdível. Passagens aéreas de ida e volta para assistir às três noites do festival por apenas 10 parcelas de R$ 159. Informações, 3234-5071 ou 3232-8539. Não perde essa oportunidade. E no sábado, a tradicional Marcha para Jesus reuniu cerca de 370 mil pessoas fiéis aqui em Manaus. Vamos ver a reportagem da Lani Guzmão. A concentração aconteceu na Praça da Saudade. Minutos antes de iniciar o percurso, já era possível ver uma multidão de cristãos. Jovens, crianças e adultos de diferentes igrejas de Manaus. Jesus está lá em cima só vendo a gente. Quando ele vê a gente, ele vê que a gente está dando essa caminhada para ver ele, para agradar ele, o que ele faz por nós. Nem o calor impediu os fiéis de seguir o trajeto do centro da cidade até o sambódromo. É a primeira marcha. E aí? Ai, está sendo ótimo. Deus ouve quando a gente faz algum sacrifício. Lindo, muito bom. É a primeira vez que eu estou participando e é uma bênção estar aqui. Muito emocionante. O percurso foi monitorado pelas 230 câmeras de segurança, controladas pelo CIOPs e por esse centro de comando e controle móvel, que será enviado para a fronteira, mas antes foi testado no evento. Os trios elétricos saíram do terminal de integração do centro, que ficou interditado, assim como parte da avenida Constantino Neri, por onde seguiu a marcha. E os agentes de trânsito tiveram muito trabalho. Os fiéis, que deveriam trafegar por uma única via, tomaram toda a avenida. E foi preciso a ajuda da PM. Está difícil hoje? Não, mas está bom. Está ótimo a cena. Não se preocupe não. Está ótimo. Foram três horas de caminhada. E haja fôlego para andar e cantar durante todo o percurso, que terminou no sambódromo às seis e meia da noite. Olha aí, Paulo, eu fico feliz quando eu vejo, assim, muita gente do bem, né? Se manifestando em prol de Jesus, do bem ao ser humano. Solidariedade, na verdade, né? Toda honra e toda glória ao Senhor Deus, né? Esse que tem que ser o ensinamento que a gente tem que ter sempre. Agora, um detalhe importante é que esses jovens estão em marcha, dizendo o seguinte, eles não vão se meter, não vão sucumbir diante do mal. Parabéns, bacana, muito bom. Celebrar a alegria dessa forma, de forma muito saudável. Parabéns a todos os organizadores do evento. Estamos de volta com o Alô Amazonas. Agora são uma hora e trinta e cinco minutos. E agora a Daniela Seag tem um recado para a gente. Olá, Márcio Paz e você que assiste o Alô Amazonas. Olha só, no Manhã no Ar, nesta terça-feira, a gente fala sobre crianças que nascem com problemas no coração. É um drama, viu, que muitas famílias têm que enfrentar, mas que tem solução. Você acompanha também os principais assuntos do dia e a movimentação da madrugada de segunda a sexta, às seis e meia. Eu espero você no Manhã no Ar. Obrigado, Daniela. O corpo de um homem foi encontrado hoje pela manhã no Igarapé do bairro da Glória, zona oeste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima apresentava sinais de estrangulamento. A Catiana Pontes traz as informações. O corpo foi encontrado por volta de nove horas da manhã de hoje por um funcionário desta empresa de navegação que fica aqui no bairro da Glória. O corpo estava aqui no Igarapé da Glória, junto com esse mato e esse lixo. A informação de que já estava aqui há pelo menos três dias. Não tem, por enquanto, como precisar a idade do homem, porque o corpo já estava em decomposição. Agora, as mãos da vítima e o pescoço estavam amarrados. E também, o que chama a atenção é que os assassinos ainda colocaram uma barra de ferro no corpo da vítima para que ela afundasse. A polícia acredita que ela foi assassinada nas imediações aqui do Igarapé e jogada nesse trecho. E com a correnteza, ele veio parar aqui nos fundos da empresa. É, a característica, como ele estava com as mãos amarradas, para trás, com certeza é um homicídio, né? Agora, a gente é cedo para falar, tem que esperar o laudo do IML. A polícia pede a você que, de repente, sentiu o desaparecimento de algum homem que compareça ao IML para fazer a identificação desse corpo. Porque é a partir daí que as investigações vão começar. E a polícia recapturou ontem, à tarde, um fugitivo do Compage. O rapaz havia saído do semiaberto para tirar documentos e nunca mais voltou. Olha só, ontem, ele estava em atitude suspeita lá no Nova Cidade. Quando foi abordado pela polícia, descobriu que ele tinha dado uma fugidinha. Na delegacia, ele disse para a Catiana Pontes que está se arrependido aí do que fez e não quer mais essa vida. Roda aí a matéria. Alex Santos de Oliveira, de 26 anos, foi recapturado por volta de 4 horas da tarde de ontem na Avenida Nepal, no bairro Nova Cidade. O rapaz estava em atitude suspeita quando policiais do 15º CICOM fizeram abordagem. Ele foi trazido aqui para o 15º DIP e, ao puxar a ficha criminal dele, verificaram que ele era foragido do sistema semiaberto do Compage. Inclusive, ele já tinha cumprido pena durante 4 anos e 6 meses por assaltar, por ter participação no assalto a uma agência dos Correios em 2010, além de outros estabelecimentos comerciais aqui na cidade. Ele, inclusive, teria participado até de um assalto a uma emissora de TV aqui na capital amazonense. Agora, aqui na delegacia, ao ser trazido, o Alex chegou a dar outro nome. Por quê? O problema é que o Alex saiu para fazer tudo isso que ele diz que foi tirado. documento, etc. e tal, e não voltou para assinar, porque ele deveria ter voltado, já que ele estava em um regime semiaberto. E por que você não voltou? Foi devido à dificuldade que a minha mãe é doente, de diabetes. Aí eu fui na minha casa e eu passei alguns dias lá com ela. Só que era para eu me ter retornado. Eu confesso, eu errei. Eu não era para eu ter voltado para o semiaberto. Mas está aí, puxa o meu histórico aí. A situação aí é complicada. Espero que ele esteja falando de coração que está arrependido, hein, Paulo? É, as oportunidades têm que serem abraçadas na hora que aparecem, entendeu? Você não fica entendendo, entendeu? Você está entendendo? É verdade, olha. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu já estou com o meu álbum aqui, o Paulo Francisco e dele. Vamos terminar de colar. Já colou o meu álbum aqui? Já colou. Então amanhã a gente vai mostrar como é que ficou essa colagem do Guma, né? Do álbum do Caprichoso. A numeração aí. Amanhã tem mais figurinha. Aqui, ó. Tem mais figurinha no Jornal Acrítica para você fazer a coleção do Boi Caprichoso. Daniela, a cunha mais bela. Está aqui. Amanhã a gente mostra. Amanhã a gente mostra. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom fim de dia aí dessa segunda-feira. Um abraço. Bom almoço. Tchau. Valeu. Até amanhã.